Quanto tempo a gente não esperou por isso aqui, né chat? E aí meus queridos, tudo bem? Eu sou o Patife e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho sobre Hogwarts Legacy com vocês porque o Hogwarts Legacy, ele é um RPG, né? Um jogo de RPG com muitos elementos. Então eu vou explicar algumas coisas básicas, eu tô mais ou menos com umas 8 horinhas do jogo, mas dicas que eu gostaria de ter lá no começo, porque eu acho que eu perdi muito tempo, eu fiz coisas erradas e eu gostaria de ter te dado a chance de fazer essas coisas certas, né? Mas como eu falei, eu não tinha essas dicas, então eu acho que essas dicas vão ajudar. Tá? Essas dicas também vão ajudar alguém que você conheça, que quer jogar o jogo, mas não manja a mãe de videogame, né? Porque se você jogou um The Witcher, beleza, essas mecânicas vão ficar mais claras pra você. Mas muitas pessoas que estão jogando Hogwarts Legacy como tipo o primeiro grande RPG, né? O primeiro jogo dessa dimensão, elas vão ficar meio perdidas e eu acho que esse vídeo tende a ajudar a fazer o tempo das pessoas ser mais proveitoso enquanto jogam, tá bom? E eu já vou começar falando da minha primeira e principal dica, que é faça as missões principais do jogo, tá? Só que o jogo tem um jeito diferente de separar as missões. Deixa eu mostrar aqui, eu vou desligar a câmera pra não atrapalhar na tela, tá? Mas resumidamente, a sua missão principal é essa aqui de cima, ó. Conclua a primeira prova do Guardião. O jogo sempre vai organizar as suas principais missões. Então, ó. Compareça a aula de voo. Encontre com a professora Weasley. Essas são as missões que avançam no jogo. E elas são marcadas com esse pinzinho amarelo aqui, tá vendo? Então, nas sombras da galeria subterrânea e a sala precisa, você vai ver que são as mesmas das missões principais. Então, ó. Nas sombras da galeria subterrânea, a minha missão é encontre-se com o Sebastian. Dá pra ver aqui, ó. Onde eu tô indo ali, ó. Tá vendo, ó. E a minha sala precisa é encontre-se com o professor Weasley. E aqui é encontre-se com o professor Weasley. Aprenda a maldição com o Sebastian. Isso aqui são as missões principais. Além delas, tem a tarefa. E essa é a minha segunda dica. Priorize as tarefas. Por que você vai priorizar as tarefas? Porque a tarefa vai ser tipo assim. Ah, esquive de 10 ataques. Aí depois que você esquivar de 10 ataques, você pode ir pra aula. E na aula, você vai ter uma nova magia. E essa magia, ela é muito... E normalmente essas magias são muito importantes para a exploração do jogo. E qual que é o problema? O jogo vai ficar colocando um monte de coisa pra você explorar o tempo inteiro. Ah, pega a borboleta. Ah, come o biscoito. Mano, e ele vai ficar colocando muita, muita, muita coisa pra você fazer durante o game. E da hora, né? O que a gente quer, no final das contas, é isso mesmo. Mas, deixa eu ver se aqui é aula. É a tarefa do professor Charco, eu vou lá. E qual que é o negócio? O jogo vai te obrigar a fazer essas coisas e você vai perder o foco. E aí, se você explorar o castelo inteiro, e aí depois você aprendeu uma magia nova, você vai ter que explorar o castelo inteiro de novo. Então, não perca tanto o seu tempo. Beleza, quer fazer uma missão secundária? Mas, faça, mas não explora 100% do castelo antes de fazer as aulas, tá bom? Essa é uma dica muito importante que eu queria ter tido antes, tá? Eu tô indo aqui pra aula do professor por um motivo muito claro. O jogo, ele tem ciclo de noite. Se você voltar aí no vídeo, você vai ver que eu estava voando à noite em Hogwarts. Porém, algumas missões vão aparecer. Compareça a aula do professor Sharp durante o dia. Ó, tá vendo? Compareça a aula de poções durante o dia. Então, essa é a terceira dica, tá? Você tem como forçar o ciclo de dia e noite no jogo. Porque eu tô chegando aqui e tá de noite, certo? Então, eu vou entrar aqui e a missão não vai rolar aqui, tá? Mas, como vocês estão vendo ali, ó, é possível avançar o tempo ao acessar o mapa. Então, ó, ele não tá aqui, tá vendo? O professor não tá aqui. Normalmente, a marcação da missão tem como você fazer o avanço, mas, se não, você avança no tempo acessando o seu mapa. Já apertei o botão errado. E pressionando o analógico direito, né? Aqui, peraí, ó. Aguarde, aguarde aqui pra avançar o tempo do dia à noite ou da noite para o dia, certo? Então, né, eu já dei as dicas. Faça as missões principais porque você vai liberar, por exemplo, a própria vassoura, né? Caso você esteja começando o jogo aí, você fala, Ah, eu quero voar! Vai fazer a missão principal que daqui a pouco você libera a vassoura. E, segundamente, que você pode avançar dia, ciclo e noite. Ah, a partir do porquê que eu vou avançar esse ciclo de noite? Às vezes, pra assistir uma aula ou, às vezes, só pra explorar mesmo. Não quero explorar de noite. O cenário, pelo que eles disseram, muda durante o dia, durante a noite. Então, mas não quero. Quero explorar o jogo durante o dia. Abri o meu mapa. Aguardei aqui e vou jogar. Vai virar o ciclo de dia e noite. Essa é outra dica bem importante. Ficou sentada a noite inteira. Tudo bem, ó. E aí vai nascer o dia. E que jogo bonito da desgrama, né? Essas são algumas dicas básicas pra você jogar, tá? Então, esses quatro minutos de vídeo, isso aqui é básico pra todo mundo. Eu sei que você, talvez, que joga RPG já tá mais acostumado. Mas pessoas que não, talvez, sofram um pouquinho. Eu mesmo demorei um pouco pra entender os menus e tudo mais, tá bom? Beleza? Vamos avançar um pouquinho mais. Equipamentos, tá? Eu vou falar sobre equipamentos, porque equipamento é a base desse jogo. Ele é um RPG. Seu personagem vai ter vida, defesa e ataque. E a vida, defesa e ataque dele serão baseados nos seus equipamentos, tá? Você entrou no equipamento, ele vai ter um número, né? No caso aqui, eu acabei de vender eles. Eu acabei de fazer a limpa nos meus equipamentos. Então, eu vou... Ah, não. Beleza, ó. Então, tem ali, ó. O nível dele fica naquele escudinho embaixo da raridade, né? O chapéu de feiticeiro de renda, ele é magnífico. Essa é a raridade. Ele é pra nível 15 e ele tem 28 de defesa. Enquanto o chapéu de pele de ovelha, ele é estiloso, nível 12 e tem 24 de defesa. A princípio, a gente ainda não pode, né? As primeiras horas do jogo, você não pode fazer alterações. Itens mais raros vão ter mais slots de melhorias e esses slots vão fazer melhorias melhores. Deu pra entender mais ou menos, né? Por exemplo, aqui seria atributo de nível 1. Num roxo, vai ser atributo de nível 2. Num dourado, vocês vão ver aqui, ó. Então, se eu fizer melhorias aqui, serão atributos de nível 3. Então, quanto mais raro, melhores as melhorias. E os slots de melhorias estão ali embaixo também. Esse aqui, por exemplo, tem 3 melhorias. Isso é meio básico de todo RPG, mas de novo, às vezes, esse é o primeiro RPG. Então, você não sabe, é importante você saber disso, tá? Sempre que você equipar um item novo, você vai puxar a aparência daquele item, tá? Mas, caso você pegou um item e você não gostou da aparência dele, se você pôr o seu marcador em cima dele e apertar o X no Xbox ou o quadrado no Playstation, você vai mudar a aparência dele. Então, você pode ter qualquer aparência, até mesmo nenhuma aparência. A aparência de outros itens também vai aparecer aqui, tá? Então, pô, eu peguei um item aqui e não tô mais com ele. Eu já vendi esse item. Eu ainda posso colocar a aparência de outros itens. A parte de baixo são os itens que você desbloqueou. A de cima é edição deluxe, tweet drops, que hoje tem drops. Hoje começa na tweet o drops. Nas lives da tweet vão ter drops e nas lives oficiais vão ter drops especiais. As lives da empresa do jogo, tá? Então, lembre-se sempre de olhar a aparência e montar o visual do seu bruxinho da sua maneira favorita. Aliás, eu liberei ontem essa armadura. Que doideira, é. Doideira, esses caras tão malucos nesse jogo. Eu liberei ontem essa armadura aqui, ó. Se é que isso aqui faz algum sentido no jogo. Mas é legal, né? E o cachecol, pô. Tem que ter um cachecol. Beleza. Então, é bem importante ter essa parte, até porque isso aqui é a sua imersão no game, né? E tudo mais. Vamos lá. Atif, lotei meu inventário. Meu Deus. O seu inventário, ele vai lotar muito rápido. Dá pra ampliar esse inventário? Dá. Daqui a um tempo, você vai liberar os desafios de Merlin. Que são essas penas aqui no mapa. Eu não vou falar muito sobre elas. Você precisa de folha de malva doce pra fazer. Você vai ativar um negócio. Vai ter que fazer um desafio ali, um quebra-cabeça. E com o tempo, parece que isso aqui amplia o seu inventário, tá? Mas, antes de mais nada, uma coisa que você vai fazer o tempo inteiro é ir para a Hogs Midi vender suas coisas, tá? Por padrão, eu acho que o Trapo Belo é o que mais vai te ajudar nisso. Eu nem sei se dá pra vender nas outras... Ah, não. Dá sim. Já vendi em outras lojas. Mas o Trapo Belo é quem mais vai vender suas coisas. Então, não fica segurando muito item, cara. É fácil de comprar item. É fácil de comprar item com melhoria. Os itens são básicos. Você não tem... A build não é muito complexa, né? Mas, mesmo assim, se você... Toda hora, cara, você vai ter que dar o TP aqui pra Hogs Midi. Você vai ter que entrar aqui na lojinha dele. E você vai vender os seus itens. Não se apegue a itens, tá? Eu tô falando isso muito sério. Por quê? Mano, você vai ficar, às vezes, apegado a uma luva. E o item... Os materiais dele, os equipamentos dele, eles vão subindo conforme você sobe. E eles são baratos. Então, não se preocupa, mano. Entra aqui, aperta o R1 ou RB e vende os itens que você não estiver usando, tá? Vai valer um dinheirinho. E o seu inventário, ele é muito limitado. Então, toda hora, você vai ter que fazer isso. Mano, saiu da missão? Pô, explorei a caverna. Saiu da caverna? Vem aqui e venda as paradinhas, tá? Isso aqui vai te ajudar bastante. Da lista de coisas que você precisa comprar, acumule dinheiro. Por quê? Adoro interagir com as coisas nas lojinhas. Mano, isso aqui é a cara do Parque da Universal. É assustador. O Parque da Universal é muito legal. Quem nunca foi... Planeja uma viagem. É caro, mas vale muito a pena. Proçado. Mas é difícil, mas vale a pena. Tá, vamos lá. Lojas que aqui você vai, com certeza, visitar bastante. A loja dele de equipamentos. O tempo inteiro você vai fazer sua build balanceada por aqui. A loja de vassoura. É uma loja, por exemplo, que demora pra liberar, tá? E, então, no começo ela vai estar fechada. Não força muito. A loja que você definitivamente vai entrar bastante no começo é a Pip em Poções. Por que que é a Pip em Poções? Porque daqui a pouco a gente vai poder fabricar as nossas próprias poções. As poções são muito importantes no jogo. Elas vão aparecer nessa roda segurando o LB, tá? Assim como a Herbologia também vai ser bem importante. Mas as poções são muito fortes, mano. E você tem que fabricar essas poções de cura. Ele vende poções de cura também. E os mercadores pelo mapa também vêm de poções de cura. Mas eu, particularmente, achei caro, mano. Tipo, ele vem de 3. Ele tem 3 no estoque e custa 100. Então, comprei aqui, ó. Tirei uma do estoque dele e 100 de dinheiro, tá ligado? É caro, mano. Poção é caro. E poção é muito importante, tá? Outra coisa. Depois que você avançar no jogo, você vai liberar... Eu sei que as pessoas estão doidas pelas artes das trevas. Eu já vou falar sobre isso. Talentos. Depois de avançar um pouco na campanha, você vai abrir a árvore de talentos. E na árvore de talentos, você vai ter aqui a arte das trevas. Ela usa pontos de talento, que nem vocês estão vendo aqui, que você ganha conforme você upa o seu personagem. Eu já coloquei todas, que o meu primeiro bruxo vai ser das trevas. Mas aqui tem várias outras coisas que você vai precisar. Então, o upgrade da sala precisa. E principal. Principal, você vai usar bastante. Tem umas magias aqui que são muito fortes. Tipo, a absorção do protego, né? Então, ajuda pra fazer as magias... As magias ancestrais. Ou o próprio domínio do feitiço básico. Enfim, então... São boas coisas, mas você tem que upar bastante. Como que upa? Explorando, tá? Explorar é a melhor maneira de você upar. Tudo que você explora dá XP. Então, mandou o revelio, descobriu um dos segredos da cidade, vai e já pega ele, tá? Porque isso vai fazer você upar rapidamente e você ganhar pontos de talento. Outra coisa que eu já vi que é difícil de ficar ligeiro pra pegar, são os desafios, tá? Clique em desafios, entra na parte aqui e dá sempre uma olhada. Se tiver uma exclamação brilhando, você entra naquela coisa que você vai ter liberado algumas coisas. Por exemplo, ó, esse aqui era com clua missões principais. Duas, eu liberei a luvinha. Quatro, eu liberei a capinha. Agora, com seis, eu liberei o traje protegido lendário. Daqui a pouco, quando eu completar oito, eu vou liberar a máscara lendária. E aqui eu vou liberar outra coisa. Então, sempre dê uma olhadinha aqui na parte de desafios. E são skins das armas, tá? Dos equipamentos. Então, não são equipamentos necessariamente. Normalmente, são as skins deles. Então, ó, acabei de liberar essa skin aqui. Ah, porque a capa tá a do... Deixa eu tirar a capa. Então, eu acabei de liberar essa skin de roupa aqui. Deixa eu tirar esse negócio da cabeça também. Pela madrugada, né? Ó, e é bonitinha a roupa, hein? Gostei, gostei. Ah, e ela combina com a capa, né? É o setzinho, né? É o setzinho, ó. Ele vai combinar com aquela capa. Com a luva e ele vai combinar com a máscara depois, com a máscara lendária. Então, é... São setes fechados. Tanto são setes fechados que eu liberei aquela armadura ali, né? Que eu mostrei pra vocês. É por destruir aranhas, tá? Então, ó. Derrotei 10 aranhas, ganhei armadura. Derrotei 20 aranhas, ganhei isso aqui. Agora, se eu derrotar 40 aranhas, vem upgrade. Então, eu vou ganhar a recompensa anti-veneno e nananã pra equipamento. Que eu vou poder fazer os upgrades em breve. Então, isso aqui, ó. E tem aqui, ó. Façanhas em duelos. Vai te dar a aparência de equipamento. Então, tudo isso vai liberando novos visuais para o seu personagem. Este aqui é o vídeo básico. Eu acho que eu não esqueci nada, tá? Mas, é... Doze minutinhos é o mínimo que eu acho que você precisa saber pra aproveitar ao máximo Hogwarts Legacy. Tá bom? Ah, outra coisa. Talentos são o que abrem as árvores, tá? Olha ali no canto direito inferior, ó. Eu tenho duas árvores de habilidades, tá? Isso aí você libera com pontos de talento também. Então, eu deixei combate aqui em cima e utilidades desse lado, né? Então, aqui eu tenho isso. Eu tenho lumos. Eu tenho reparo. Em ambas as árvores eu tenho áquio. Porque áquio a gente usa tanto pra explorar, né? Quanto pra combater. Então, é isso aí. Vou fazer um vídeo falando um pouquinho sobre combate ainda hoje. E eu acho que é isso. Hoje deve ser esse vídeo e o de combate. E eu devo fazer live na Twitch. Porque tem drops de item nas lives de Hogwarts Legacy na Twitch. E tem drop também na live oficial. Então, fique de olho. Tá bom? É isso. Tamo junto. Se gostou, deixa o like. Compartilha esse vídeo com alguém que você possa... Que pode ajudar. É nóis. Tamo junto. Um beijo. Tchau.